Música Vai ser maravilhosa essa festa, você vai ver o quanto vai... Acabou a festinha? Ivete! Oi, Ivete, essa moça está aqui gentilmente... Gentilmente se oferecendo como um canapé numa bandeja, não é? Seu cínico! Não, peraí, Ivete! Ivete, a gente só está organizando a tua festa, Ivete! Eu te falei que ela é de surpresa! Ah, é? Festa? Você acha que eu vou cair nessa? Leãozinho, eu nunca tive imaginação para essas coisas! Peraí, Ivete! Toma você também! Toma você também! Deve sim! Eu te dei conta pra você pra ver onde é que eu ia! Para com isso! Para com isso! Para! Para que isso dói, velho! Isso dói! É pra doer mesmo! É pra doer mesmo! Louca! Louca! Ciumenta de... Para! Que tal, falsa! É? Vai fugir? Para! Para, Ivete! Vai! Dona Clarice, por favor, está havendo uma confusão lá dentro. Resolva pra mim. Resolva pra mim. Para, Ivete! Para! Para que você vai me machucar, sua louca! Ivete, isso não! Você vai me machucar, Ivete! Não joga isso! Para! 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 Você vai me pagar! Para! Você vai me pagar! Não fiz nada, Ivete! Eu não fiz nada! Para! Para! Toma! Toma a sua sem-vergonha! Para com isso, Ivete! Para! Para! Deus é pai e santa clara clareou! Vai! Boa! Toma a sua sem-vergonha! Obrigado.